Bom pessoal, como podem ver aqui já fizemos nossas compras numa moto aqui Essa é uma moto, aqui também tem outras compras aqui Amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo daqui do nosso canal Eu sou Mendes Paulo Mirazzi, falo de Moçambique, Nampula e falo de África Eu quero começar o vídeo a agradecer aqui o nosso amigo Ricardo Martins, exatamente Para quem não conhece o Ricardo Martins, é um português que está vivendo na Venezuela Ele decidiu ajudar aqui a nossa avó Luísa com mais uma cesta básica e algumas roupas aí para o neto, exatamente Eu estou profundamente agradecido, profundamente um sentimento de gratidão A avó Luísa, pelo menos nesses dias aqui, o sofrimento dela está amenizado no que concerne ter o que comer E ter onde dormir e ir aí para o hospital, sem ser mais delongas Bom amigos, vamos aqui no mercado, vamos comprar uma roupa para o miúdo aí Já que vocês viram é que ele fica muito tempo com a mesma roupa As camisas que vamos levar são essas aqui Aqui tem uma, tem a outra camisa aqui para o nosso miúdo Então vou abrir camisa aqui Essas duas Como vem aqui amigos? Nós levamos aqui essas roupas para o nosso miúdo aí Já compramos pessoal nosso chinelo e a nossa roupa Vamos comprar agora o lancho Já cheguei aqui na loja que vou comprar o lancho para a avó Luísa e o seu neto Amigos, como podem ver aqui, nós temos uma galinha Temos chinelos para o neto Temos chinelos para a avó Luísa Temos aqui um favo de ovo Temos cebola Temos detergente em pomaque Temos colguete Temos sabão, temos duas escovas Nós temos aqui o óleo pessoal Temos o sumo seres Temos o açúcar aqui, como podem ver Temos a bolacha aqui para o neto também comer Temos a massa tomate Nós temos aqui o feijão Temos aqui o leite, como podem ver aqui Uma caixa de leite Temos um saco de arroz da Índia Temos um saco de celeste Que é muito consumido aqui em Moçambique Temos aqui roupas que são para o neto aí, como vocês viram Esta é a cesta básica que nós preparamos aí para a avó Luísa Tudo isso, graças ao Ricardo Martins da Venezuela Ele é de Portugal, ele mora na Venezuela E decidiu dar esta cesta básica abençoada para esse avô Mas então vamos diretamente para a casa avô Bom pessoal, como podem ver aqui já pusemos as nossas compras Numa mota aqui Está aqui, essa é uma mota Aqui também tem outras compras aqui Que estão numa outra mota aí E vamos diretamente na casa da avó Luísa Nós chegamos aqui na casa da avó Luísa É importante nós mostrarmos de novo o que nós compramos aqui Para que as pessoas que dão o dinheiro Verem que de fato o vosso dinheiro está a ser encaminhado para as coisas que vocês pediram Como podem ver aqui pessoal, nós chegamos E aqui está a avó Luísa E aqui está o seu neto E aqui está a vizinha que está ali a colher Bom, vamos mostrar aqui o que nós compramos O que nós compramos? Compramos aqui um favo de ovo Como podem ver aqui Compramos a massa tomate Compramos o sumo Compramos o óleo Compramos o leite A pasta de dente O colguete As bolachas Compramos o feijão Compramos a cebola O açúcar Compramos aqui Chinelos Que agora vamos dar para eles vestirem Agora mesmo aqui Para não demorarmos para as coisas Mas aqui está o neto Põe o chinelo aí para vermos Põe o chinelo aí o neto Aqui está a avó também Ela vai calçar aqui os chinelos Vamos vovô calça vovô Está chique hein Está aqui a nossa avó também Vai aqui calçar o chinelo Como está a ver ali O neto calçou o chinelo E a avó calçou o chinelo Estão bem confortáveis E agora mesmo vamos mandar para o neto Mudar a roupa que ele pôs Esta camisa aqui como podem ver Está rasgada Está rasgada Este calção também está rasgado Vamos entregar aqui a roupa Vamos dar este calção Vamos dar esta camisa Só para ele usar Para nós vermos como é que vai estar Como é que vai estar Vai lá por esta roupa Agora mesmo para nós vermos Vai por agora mesmo Vai por esta roupa agora Vamos lá recapitular aqui Temos também O detergente em pão Temos o sabão Temos a galinha ali A roupa também que está ali Temos aqui E um saco de farinha Que é importante Temos ali um saco de arroz São estas coisas aqui Que nós trouxemos Para a nossa avó Luisa Oferecido por Ricardo Martins Bom Vamos aqui tentar falar com a nossa avó Com ela nós temos que Estar a falar muito alto Como pode lembrar aqui pessoal O olho dela está inchado Esta aqui já não está a ver Esta aqui já está assim Eu acho que precisa de uma operação ali Sim Foi no hospital dela Sim foi no hospital Operaram esta aqui Falta esta aqui Ah quando é que lhe operaram aqui O ano passado Foi no ano passado Sim E mesmo assim não está a ver Nada Ah lhe operaram aqui E houve uma falha Por isso que estão a ver Aqui está inchado E o olho não abre Esta aqui é catarata né Sim Sim precisa de ouro para lá Mas uma coisa que é tão fácil Moçambique dificulta Para quem não está a perceber nada A avó Luisa Na casa dela É aquela aí Que está lá É aquela casa que está lá Como ela vive sozinha Como ela vive sozinha A mãe aqui Decidiu-lhe acolher Ela E os meus Oh Olhem como está Está bonitão Está bonitão Diz lá Obrigado Diz lá Ah vai Obrigado Com chucuro Diz lá Com chucuro Com chucuro Doutor Ricardo Martins Doutor Doutor Ricardo Martins Ricardo Martins Doutor Martins Martins Até a voz está ali Está bem Bom Quais são as dificuldades Que tens passado Que tens passado Com a nossa avó aqui Eu 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 Tendo muitas coisas Não tenho dinheiro Não tenho de vender Só estou a vender carvão Ah A mamãe aqui Só vende carvão Sim Esse dinheiro Que ajuda a avó Luís Aqui Sim Ah Estava só carvão Sim Não tem mais outro negócio Não Queria mais Momentário Para vender Para pagar Negócio Ah Estava querendo uma banca Sim Vamos aqui ver Como é que está Aqui dentro Da casa Da nossa mãe Que Está aqui Acolher A avó Luís Está aqui Estamos a entrar Aqui como podem ver É Na Cozinha Aqui Como podem ver É dentro Não tem corrente elétrica Tem energia Tem Tem né Vamos lá acender Não Aham Acendemos aqui Energia A casa tem Quantos quartos Duas quartos Este quarto Que é seu Sim E tem o quarto Mas Essa é de mamã Essa é Da vovó Sim Sim Então vamos lá ver Aqui o quarto da vovó Como podem ver Aqui Aqui está aberto Vamos acender Aqui um pouco da luz Tem luz Tem luz né Já acendeu a luz Ok Vamos lá Acender a luz Como podem ver aqui pessoal Entramos no quarto Da vovó Da avó Luísa Este é o colchão Aí que demos Dias Anteriores Ela antes Estava dormindo aqui Nessa esteira Estão a ver pessoal Estão a ver Estava dormindo aqui Nessa esteira E o quarto dela É este aqui Eu reparei que o quarto Da nossa avó Aí Pinga aqui Sim Como podem ver Aí no ar Está cheio Sim De furos Está cheio Esta toda a casa Pinga Nada Não tem janela Nada Aqui estão as roupas Do miúdo E da vovó Ali Sim Como podem ver Essa é a cama dele Aí Aqui é o quarto Como podem ver Ok Aqui é a dispensa Onde guardam A água Estava vendo aí pessoal É a dispensa Onde guardam água Está aí Onde guardam água Vamos lá Aqui é na sala Podem ver aí a sala Este é o quarto Da nossa mãe aqui Podem ver aí O quarto da nossa mãe Também tem os mesmos problemas Não tem janela Como podem ver Tem um colchão aí É a rede mosquiteira Podem aí ver Eu vi aqui também Que avô Não tem nem lençóis Sim Não tem lençóis Não tem almofada Sim Isso eu não sabia Bom Estamos a sair daqui pessoal Dentro da casa dele Essa que vocês viram Ela é organizada pessoal Por mais que Não tenha nada É organizada Isso é que é muito importante Podem ver ali Cheio de criança Eles estão assistindo aqui Os nossos Então atira aí A nossa avó Que também não está Sentindo bem Está aí Bom Quem mandou Isso tudo aqui Foi o nosso amigo aí Da Venezuela Chama-se Ricardo Martins O que tem de falar Para ele Muito obrigado Eu não contava Me ajudaram Estou a viver Com esse vovó aqui Acolhemos Está bem Para ficar aqui em casa Ok Ok E Como podem ver Ela está aqui A nossa avó O nosso Menino ali Ele estuda? Não Por que não estuda? Nós não temos condições Para entrar na escola Um jovem bonito Não está estudar Mas Os chinelos aí Os chinelos da vovó ali Gratidão Vamos entregar a bolacha O jovem aqui para comer Abre a bolacha e come Queremos ver você comer Qualquer coisa Queremos ver você comer Qualquer coisa Aqui com o nosso avô Até a volta ali Ai meu Deus Que benção Que benção Come a bolacha Come a bolacha Queremos ver você comer Queremos ver Está comendo aí Não se esqueçam aqui De compartilhar De se subscrever De ativar o sino E até o próximo vídeo